Nós estivemos na última sexta-feira fazendo um material muito bacana com o pessoal que vai representar o Brasil no campeonato mundial de tiro. São três feras aqui da nossa cidade, conquistaram a vaga ali, no gatilho, preciso e com muita velocidade. Acompanhe a matéria. Espera. O som do tiro, via de regra, é algo que assusta e nos traz as piores imagens e lembranças. Mas aqui, os tiros do bem dão outra visão. Eles podem se transformar em ouro, em vitórias e, acima de tudo, projetar o nome de Ponta Grossa para o mundo. Edgar Marcelo Pereira, Sérgio Luiz Bini e Newton Antônio Fior estão prestes a embarcar para a França, onde representarão o Brasil no campeonato mundial de tiro, IPSC, Confederação Internacional de Tiro Prático. Eles estão entre os melhores do país e têm na modalidade um paralelo forte com suas vidas. Olha, isso aqui eu acho que já nasce com a gente, porque eu, Deus que me conheço por gente, eu sempre gostei de manusear a arma. E não sei com as outras pessoas como que é, mas eu sempre gostei. O gosto por armas desde cedo, pelo fato de acompanhar meu pai em caçadas, a gente já vem pegando isso aí de família. E acredito que o brasileiro em si, como é um apaixonado por carros, acredito que todo brasileiro também deva gostar, ou boa parcela da população deve gostar de armas. Até porque ela tem uma certa representatividade. A questão é que nós voltamos esse uso da arma de fogo para o lado esportivo, para o lado bom, do que a arma pode nos oferecer, utilizando somente em competições. Então, hoje em dia nós temos legislação que regulamenta o uso de arma de fogo para o cidadão comum e existe uma legislação específica para os atiradores. Então, a gente convida quem tiver interesse na região e na cidade, que atendendo a legalidade de tudo que está previsto nas legislações, que venham participar, procure o clube de tiro de Ponta Grossa e outros clubes da região, para que venham poder participar com a gente. Então, o gosto começou desde cedo, a gente vai te praticando, desde atirar com uma cétera, que o pessoal chama aqui na região, você dá um tiro, vê acertar uma latinha e tal, e aquilo ali te atrai de alguma forma. E nos finais de semana a gente sabe que tem as famílias que se reúnem muitas vezes, em Curitiba se reúnem e atiram com armas de pequeno calibre, onde tem júniores atirando, acompanhados dos responsáveis, que são os pais. Então, é um ambiente salutar, de pessoas idôneas, e quem quiser praticar é só atender o que a legislação permite ou exige, junto aos órgãos competentes, que no caso para atirador é o exército brasileiro que regula essa prática. E na sequência é apostilar o seu armamento, comprar mediante a legalidade, e escolher um instrutor habilitado, que possa lhe passar as orientações seguras, para que você de fato possa vir praticar conosco. O Edgar se envolveu tanto com o esporte, que se aprimorou e se transformou em instrutor de tiro. Sobre o uso de armas, ele faz algumas recomendações. Nós dividimos em duas vertentes a questão da arma de fogo. Existe hoje, na atualidade, a arma de fogo que o cidadão pode utilizar para o esporte, como eu comentei, que é regido pelo exército brasileiro, através das suas normas. E existe a arma para o cidadão comum, que é voltada para defesa de patrimônio e de si ou de seus entes queridos. E neste contexto, junto à Polícia Federal, que é o órgão responsável, através do SINARME, para que possa habilitar, sim ou não, de acordo com os testes que se faz necessário junto a esses órgãos. Então, junto à Polícia Federal tem alguns testes, junto ao exército, o interessado tem outros testes para fazer, para ser habilitado. E nós estamos aqui, eu sou um dos instrutores credenciados na Polícia Federal, aqui na região, e a gente pode orientar no clube, existem outros clubes também, mas a dica que fica é que, a partir do momento que surgiu o interesse em ter uma arma de fogo, a pessoa tem que saber que, assim como tem um filho, tem muita responsabilidade junto. Então, a gente tem que ter, primeiramente, que a arma é feita para o esporte, de acordo com o desejo de cada um, ou para a defesa, jamais para o uso ofensivo. O tiro prático é uma das modalidades do tiro que exige do atleta precisão e velocidade. Ou seja, para ser um bom atirador, é necessário atingir os alvos, buscando a maior pontuação nas marcas atingidas, dentro do menor tempo possível. Para isso, é necessário repetição, condicionamento mental para executar movimentos precisos. Então, é a mesma coisa que dirigir, você debriar o carro, engatar a primeira marcha, puxar freio de mão, você não pensa para fazer porque a gente está no automático. Então, sacar para nós, apontar e puxar o gatilho já está no automático. Então, é algo assim que é muita repetição. A média, assim, não precisa necessariamente estar envolvendo munição, mas a gente pode fazer movimento repetitivo em um local seguro, sem munição. Uma média de 200, 300 saques por sessão, recarrega, todos os movimentos, a manipulação, que a gente chama de manejo do armamento, pode ser realizada tranquilamente, sem dispenso de munição. Mas você está botando toda a habilidade subconsciente, a prova, e aquilo ali vai te deixando, vai fazendo aquilo ali um hábito. Então, fica automático e a gente prima para ser um hábito que a gente sempre esteja acertando o tiro, a exceção seja errar. O hábito é acertar. A gente trabalha com essa premissa, então esse é o objetivo. Eu vi o Sérgio fazendo os movimentos, simulando os movimentos do tiro, os passos que ele ia dar. Esse é um processo normal dentro da competição? Dentro da competição no IPSC hoje, é dado um tempo para que se faça o outro, que nada mais é que um reconhecimento da pista. Então, cada pista, ela é contemplada com 5, 10, 15, no caso do Mundial, vai se aproximar de 20 atletas em uma pista. E aí, se é dado um tempo, dentro deste tempo, os atletas podem entrar na pista, sem pegar a arma, logicamente, e eles podem percorrer fazendo uma simulação, de forma que aquilo ali fique gravado no seu subconsciente. Então, ele faz várias repetições dentro do tempo de 5 minutos e, posteriormente, até chegar a sua vez de atirar, ele refaz a pista mentalmente, quantas vezes ele julgar necessário, até que aquilo fique sedimentado. E quando for chamado para atirar, que for valendo, todo o programa já está pronto. A gente chama assim, só liga a tecla do play e deixa tocar a música, né? E deixa acontecer dentro da melhor performance possível. E para ganhar a condição de disputar o campeonato mundial, eles precisaram fazer ótimas marcas dentro do Brasil. Em 2016, foram sete etapas que deram a Edgar, Silvio e Newton o direito de representar o país, em Chaturot, na França, entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro. O trabalho tem sido forte e representa aí uma sessão de 200 a 500 tiros por treinamento. Na verdade, a gente já vem se preparando há muito tempo, né? Assim que nós acabamos o Mundial dos Estados Unidos, há três anos atrás, a gente já estava pensando nesse Mundial da França agora. Então, treinamento, duas, três vezes por semana, participação em provas, no Campeonato Paranaense, no Campeonato Catarinense, do Brasileiro, que é onde forma o seu ranking, né? Então, a preparação é constante, não dá para parar hora nenhuma. Pelo rendimento que vocês tiveram no Brasileiro ano passado, o que a gente pode esperar da equipe, o que a gente pode esperar da participação do Sérgio? Na verdade, eu vou dar o meu máximo lá. É lógico que a gente vai enfrentar um pessoal mais profissional, né? Pessoal bem mais, com mais condições. O nosso país, infelizmente, não... A distância é grande em relação a outros países, né? A distância é grande, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível e tentar trazer alguma coisinha. O histórico do tiro no Brasil, ele é datado aí de 1920, quando tivemos o seu expoente com o Tenente Guilherme Paranense, né? Em 1920, na Antuérpia, quando participou da primeira Olimpíada, né? É a ocasião em que o Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro olímpica, né? E, neste contexto, atirando com uma arma emprestada dos americanos na prova de revólver tiro rápido, né? Quebrou a arma dos brasileiros, conseguiu uma arma emprestada e, mesmo assim, o feito foi inédito. De lá pra cá, nós tivemos a representação do Sargento Wu, agora, nas últimas Olimpíadas no Rio de Janeiro, com uma prata, né? Na modalidade de tiro olímpico. Tivemos, temos também o Rodrigo Bastos, de Corapuava, que é paranaense, que já representou o Brasil também, em edições olímpicas, né? E pan-americano, aí, atirando no prato, né? Que é uma outra modalidade de tiro. Então, o Brasil, ele é um celeiro de bons atiradores. A questão é que o apoio, como um todo, ao esporte, ele tem o seu nível de investimento e exige muito do atleta. Então, a gente tenta angariar aí parcerias pra poder se manter no nível adequado de treinamento. Quanto ao Mundial, a nossa intenção é das melhores, é representar bem, a preparação já tem sido efetiva, né? Não como a gente gostaria, podia ser um volume de disparos a maior na preparação, só que a gente vai de acordo com as nossas possibilidades, né? Mas a habilidade dos atiradores, dos brasileiros em si, eles têm um potencial muito bom. Já tivemos alguns títulos aí no Revolver, por equipe, já tivemos na divisão Open, na divisão Production, já tivemos alguns expoentes também trazendo algumas medalhas a nível mundial. Então, a nossa expectativa é tentar ficar entre os 50 primeiros no universo de 450, que são os atletas da Standard, é uma tarefa árdua, mas só o fato de estarmos embarcando e representando, levando a bandeira do Brasil lá pra fora e fazer uma boa participação, pra nós já é uma satisfação muito grande. A estrutura do esporte brasileiro é modesta e com o tiro não é diferente. Os atletas de Ponta Grossa até possuem algum respaldo financeiro, mas o amparo que vem do próprio bolso não pode faltar. Dependendo de cada atleta, eles angariam aí, buscam parcerias pra poder ter um apoio. No meu caso, eu tô tendo alguns apoios, o que viabiliza em parte o treinamento, mas não se tem um apoio 100% que você pudesse ficar totalmente tranquilo, chegar lá, fazer o teu treino e aquilo ali não envolver uma parcela do seu orçamento pra poder praticar. Então, infelizmente, não é o futebol, como hoje em dia se tem uma arrecadação muito grande, e eu acho muito bacana também o esporte. Só que existem diversas outras modalidades e a gente sabe que as outras modalidades são mais carentes. Então, faz parte do processo. Agora, por gostar e ser um batalhador, a gente continua na luta. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Ponta Grossa tem nas mãos desses três atletas a esperança de uma boa colocação no campeonato mundial. É a oportunidade que o nosso país pode mostrar ao mundo que, em meio a tantas notícias ruins relacionadas às armas e ao tiro, esses gatilhos pregam a competência e, acima de tudo, o bem para o esporte. Boa sorte aos nossos campeões! Olha, eu peguei uma parte do treinamento e teve um momento da matéria que você viu ali um marcador digital. O Edgar, ele deu 12 tiros em 8.8 segundos e, de 60 pontos possíveis, ele fez os 60. Então, é para você ter uma ideia do nível desse atleta e também do Fior e também do Silvio, que estarão representando o Brasil no campeonato mundial de tiro prático. Boa sorte aos três atletas! A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Cidade Esporte. Fique por aí! Fique por aí!